A Testemunha A Testemunha Que É Verdadeira Livra, Livra As Almas Mas O Enganador Se Desboca, Se Desboca Em Mentiras Minha Palavra e Pregação Não Foram Persuasão De Sabedoria Humana Mas Demonstração De Espírito e Poder Minha Palavra e Pregação Não Foram Persuasão De Sabedoria Humana Mais Demonstração De Espírito e Poder Para que Sua Fé não se apoiasse Em Sabedoria dos Homens Mais No Poder De Deus Para que Sua Fé não se apoiasse Em Sabedoria dos Homens Mais No Poder De Deus Minha Palavra e Pregação Não Foram Persuasão De Sabedoria Humana Mais Demonstração Mais Demonstração De Espírito e Poder Minha Palavra e Pregação Minha Palavra e Pregação Não Foram Persuasão De Sabedoria Humana Mas Demonstração De Espírito e Poder Para que Sua Fé Para que Sua Fé não se apoiasse Em Sabedoria dos Homens Mais No Poder De Deus Para que Sua Fé não se apoiasse Em Sabedoria dos Homens Mais No Poder De Deus Mas no poder de Deus